Confesso que eu tive medo de te perder E só contigo pude me encontrar em mais além Sei que não darei certo com mais alguém Teu amor é tudo seguro E sem mentiras e ocultações Ajudas nas decisões Me faz falar mais alto Me faz sonhar mais alto Eu agradeço aos seus pela bênção que me deu Capaz de ressuscitar o amor como o meu Que me motiva a cada minuto Tras paz a cada segundo Eu amo, eu amo Eu agradeço aos seus pela bênção que me deu Capaz de ressuscitar o amor como o meu Que me motiva a cada minuto Tras paz a cada segundo Eu amo, eu amo Foi só sorte Me ajudas nas decisões Me faz falar mais alto Me faz sonhar mais alto Me faz sonhar mais alto Tras paz a cada segundo Tras paz a cada segundo Eu amo, eu amo Eu agradeço aos seus pela bênção que me deu Capaz de ressuscitar o amor como o meu Capaz de ressuscitar o amor como o meu Que me motiva a cada minuto Que me motiva a cada minuto Esse amor é tão lindo É tão puro se medita Ai, como eu amo Como eu amo O amor é tão puro se medita O amor é tão puro se medita Eu amo